Olha, você teria coragem de jogar um guarda-roupa na calçada como se fosse lixo? Nós mostramos todos os dias aqui no Cidade o acúmulo de entulhos em vários pontos da cidade. Hoje a nossa equipe esteve na gruta e acreditem, viu, um guarda-roupa estava por lá para ser retirado pelo carro de lixo. Acompanhe na reportagem de Bruno Protássio. O guarda-roupa foi o item mais recente jogado. Nesta calçada que tem se tornado uma verdadeira montanha de lixo. Tem de tudo por aqui. O guarda-roupa, restos de árvores podadas, pedaço de madeira, entulho, muito, mas muito entulho. Aqui tem até um guarda-chuva quebrado, também jogado no lixo. E aqui você vê a calçada que deveria existir. Tudo isso acumulado no bairro da gruta e virando um transtorno para os moradores. Olha, essa é uma situação que se repete. Nessa fase agora, já está com uns quatro meses que está com isso. Eu abro protocolos, chamo lá no Sudes, aí disseram que ia notificar o proprietário. Aí passou o tempo, eu reclamo de novo e fica sem solução. Ou seja, mesmo que o proprietário seja notificado, eu quero é uma solução. Eu quero que o lixo seja retirado, porque eu acho injusto a população pagadora de imposto estar sem um serviço merecedor. Quantas vezes você já tentou resolver essa situação? Desta é feita, eu acho que umas cinco, seis vezes eu tenho protocolos disso. E nada de solução. Até mesmo aqui na área onde a calçada não foi tomada pelo lixo, o mato cresceu e tomou conta desta área. Esta rua aqui é a Roberto Simonsen. E esta é a Rubens Vilar de Carvalho, onde há todo o entulho acumulado e que por meses os moradores têm enfrentado dificuldades e até agora nada foi feito com a limpeza do local e muitas pessoas seguem colocando lixo na região e ele só vai aumentando a cada dia que passa. Da Gruta, Bruno Protazzi. Pois é, é um problema crônico e assim, claro que a gente tem que lembrar que quem colocou esse guarda-roupa inteiro aí sabia que estava fazendo algo errado, porque você não descarta um guarda-roupa dessa forma. Você pode ligar para a SUD, você pode ligar pedindo inclusive o recolhimento, né? Vai ter um agendamento, não é da mesma hora, não é delivery, mas enfim, você tem esse serviço, tá? A população quando joga aqui acha que alguém vai passar, vai levar, porque o lixo não vai levar isso aí, nem cabe no caminhão. Então é falta de consciência dos moradores. Agora outra coisa importante, né? O morador falou que sempre ligou, já reclamou, que identificaram o proprietário, possivelmente depois dessas reclamações o proprietário cercou o terreno baldio, não é? Só que as pessoas continuaram jogando lixo aqui e se não tem coleta, o lixo vai aumentando, vai aumentando, aumentando e o pessoal veio um pouquinho, vou jogar ali, vou tirar da minha casa, não, outra rua, duas ruas atrás, vou levar lá, porque lá ninguém vai saber não, lá já tem um monte lá, então vou levar lá de novo. Então quanto mais demora para recolher o que já tem, maior fica o lixão, não é? Em nota, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável informou que vai enviar uma equipe de fiscalização até o local para verificar e notificar o proprietário para que seja feita mais uma limpeza no espaço. A limpeza da calçada vai ser incluída na programação. Eita palavrinha boa essa, viu? Vou te contar.